On home, Fiverr, não carece, atenção, o Fast 6 começa aqui, Silver Creek foi para a dianteira, mas o grande favorito já vai dominando a carreira lá pelo lado de fora, vai para a ponta, o Dali Porto Feliz trazendo vantagem para 8, Fon Home no segundo lugar, Suave Kik terceiro, Jaguardo Iguaçu corre em quarto, são os quatro primeiros, isto, Lovie vai em quinto, Barlight corre em sexto, a seguir aparece Nuncarece, último Fiverr, já cruzaram assim a primeira parte da grande curva, e Dali Porto Feliz é o ponteiro, enquanto 8, Fon Home corre em segundo, Suave Kik vai em terceiro, Jaguardo Iguaçu em quarto, Istio de Lovie tomou a quinta, Barlight corre em sexto, em sétimo Nuncarece, último Fiverr em fila indiana, abordam a cabeceira da rete chegada, na ponta Dali Porto Feliz, 8, Fon Home em segundo mais perto, concordam a última curva, e Andram pela Revenal, e a ponta é de Dali Porto Feliz, um corpo e meio, 2, e Fon Home em segundo, Silver Kik melhora por dentro, tomando a terceira, já vai embrigar pelo segundo lugar, Istio de Lovie em quinto, quarto, terceiro, tomando a segunda, da ponta Dali Porto Feliz, o Joque vem no espanador, avança por fora, Istio de Lovie corre mais perto em segundo, Istio de Lovie prega o pé pelo lado de fora, Silver Kik, o Dali Porto Feliz, o Joque pega duro com ele, Istio de Lovie se jogou para dentro, quinta no segundo, Dali Porto Feliz, Istio de Lovie, Dali Porto Feliz, Istio de Lovie, Dali Porto Feliz, Ruzan faz a final, depois Istio de Lovie, Barlite, Silver Kik, e em quinto chega...